Música Vamos em frente para o nosso programa aqui, a aula hoje, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, 13 E a pergunta para o professor Israel é exatamente sobre Samuel Essa aposentada do livro, capítulo 12, Samuel, ela aconteceu mesmo? Como é que ele vai aparecer na outra feita, como é que ele vai monitorar o Saúl, o que foi também, a gente vai ver a outra feita fundativa A aposentada do Saúl, o que é na forma do Saúl? Pois é, senhor, olha aí, tem uma informação interessante, é interessante sobre a posição da mulher A verdade é que nós estamos na transmissão dos direitos para a monarquia Dizem vários Música 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 E depois de lágrimas, eles trouxeram a nossa parede.